Cheque Tô na cheque também Tá no 6 Tem Corrupt no 1 na cheque Corrupt 2, 3 e cheque Ah não, tô no 4, perdão 1, 2, 3 Eu tô no 4 já também Tem poder? Deve tá 9 mano, 9 e 6 Tô indo pro 7 Tô indo pro 7 Tô livre do 4 Caramba, não sei Tem nem um ainda Tem um 6 aqui Level 4 Level 4, comigo 4 não chegou Pegar o gen da tower Não, no real vou pegar 6 e 9 Cheque que eu tô na merda aqui Pegar o gen do 4 Acertei tower aqui Ah, não tinha um Talvez não Ok, tem tower Tower tá 60, tá? É erupção Eu vou aí com o tigre feminista Pode vir tower ou esta né? Ok, ok Eu tô acabando aqui Eu te reservo Escorde no meu Se ele vai direto ele para Tem 6 Tem 6 Tem no 4 Eu popo o meu Eu vou pegar o gen do 3 A gente aproxima pra esse save Tem gen no 3, no 2 e no 1, tá? É, eu vou forçar o 3 aqui Ele chutou o gen do 4 Tá só vai lá Stanley Eu vou pegar o gen do 9, tá? Tá Vou dar uma aproximada pelo 4 Tenta pegar uma brecha Ele deve migra-se Ele tá girando pro... No meio do mapa Não sei se Eu vou ter o gen do Eu acho que a Vera morre Vamos priorizar gente Percez? Tá, vou pegar o 4 Peguei 9 Eu acho que não vai ter uma brecha Vocês acham que tem brecha? Cara, aqui não tem nada Vamos com o Stanley Calma, não Ah, me avisa você aí Caldura Eu não posso tomar Tá 90 gen Vendei pra garantir Vou cair Vou cair Errou o hit Eu vou cair agora Tá Tá Perfeito Tá 70 gen Magin do 3 Se ele pegar a squad Ele deve parar a magin do 3 A squad Tá passando pro cê Magin do 4 Posso passar Vai Erut Ele tá vindo aqui de novo Vamos esconder no mesmo lugar Tô passando pro cê Ele tá aqui perto Pode salvar Ele tá bem aqui perto Gesta que ganhou To 100 Tô de volta Pega em, se tô fando Pra chutar meu gen de novo Chutou meu gen Isso está indo procurando Vai me chegar aqui Vai me achar Vai me achar Eu vou tomar no late break Pegar de volta o gen e tá Ok Certo Fui check Peguei 3 de volta Tá, eu tenho que ir por um Agora. É o outro. Dá tempo, dá tempo. Eu popo, eu popo. Perfeito. Só tenta sumir. Ele olhou pro seu gen. Ele não deve ir, eu acho. Tá indo pro 4. Tá indo pro 4. Tá indo pro 4. Eu vou ficar aqui no gen do 3, mano. Eu tô sem a visão dele. Ele pode estar indo no 7, Stanley. Cuidado. Tá na minha cara. Tá na minha cara. Tem no meio do mapa agora. Sem visão. Tá olhando o 3, olhando a check, olhando o 3. Tá parado aqui em mim. Posso me resetar, vou pegar o 4. Vou pegar a check, tá, Stanley? É um 4 em check? Aham. Meu Deus, que 3 gen retarded. Peguei o gen da check. Se ele agressivar a check, tem que salvar, hein, feno. Tá, eu tô bem longe me resetando, tá? Eu vou stealth a base, mano. Eu vou stealth a base. Check, check, check. Get up. Resetei, tô voltando. Heartbeat check. Voltou o gancho? Voltou o hook, voltou o hook. Vou pegar a check de volta, tá? Vamos fazer mais um play, mais um play. Tá quanto, gente? Tá 30. Não tem eruption aqui, tá? Olhando a check, talvez vai aí. Tá aproximando a check. Tá aproximando, tá indo lá. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Eu tomo o machado? Tomo. Tá comitando full em mim, tá? Tá comitando full, tá comitando full. Tá, vamos pegar do pouquinho. Tá comitando full. Tá comitando full. Ah, comeu meu lit, mano. Ficou 40. Tô com eruption. Acho que eu vou base, tá? Tem um camaradade. Não, não. Mesmo gancho, mesmo gancho. Tá comitando full. Vocês tem que sumir. Tá. Stanley, reset, tá bom? Aham. Fazer. Eu vou passar pra pegar a check e a gente faz a mesma coisa. Ele vai recarregar do meu lado aqui. Tá, tô passando pra check e a gente faz a mesma coisa. Vai olhar o gente. Tá indo pelo fundo aí, Stanley. Não, não. Tá na actual. Tá procurando a actual. Vi o Phenom passando. Sim. Foi check, foi check, foi check. Se ele agressiva em mim, tu sai. Agressivou no Phenom na check. Agressivou, agressivou em mim, agressivou em mim. Não, voltou o gancho, voltou o gancho. Ok. Check, check, check. Agressivou? Por fora, por fora, por fora. Sim. Agressivou, agressivou, agressivou. Eu tomo o machado aqui, mas eu dou o Overcam solo. Tá me comentando. Quer pegar check, Stanley? Tá me comentando, me comentou full. Errou o machado, eu tô no 9, tá? Tá, a gente vai pegar, pegamos check, pegamos check. Tem o Overcam no check? Não. Ele voltou? Voltou, voltou, voltou. Voltou. Voltou pra check ou pro 4? Sim, meio do mapa e no 4. Dá pra gente parar o jogo e resetar qualquer coisa, tem um toque. Tá gente, eu só vou, eu tô passando pro 9, eu tô passando pro 9. Acho que ele me interceptou, é, me interceptou na palitinha do 3. Ok. Eu caio. É, Fn, onde você tá? Eu tô no 7 resetando. Eu vou aí contigo. Tem um camaradagem, tá? Eu me enganchar no 6 aqui. Tem reset no bom? Eu vou aproximar pro 7 de baixo. Ok, perfeito. Tem um camaradagem, tá? Ok. Eu acho que ele tá, tá do outro lado. Não tem visão. Re-check? Caramba, dá pra eu forçar o gen, ele vai ser obrigado a vim. E aí eu tento fazer a boa aqui e você reset pra ficar 3 curados. Ative a camara já do vende. Eu vou na check. Na check ele não sai. Ele me exou no 4, ele tá cometando agora. Ó a salva Fn, me reset no bom. Você vai pra check? Eu vou pra check, velho. Putz, o Sterling morre, mano. A gente vai ter que comentar em duplo, eu acho. Cometou o Fn no instante. Ah, vem em mim, tá? Ah, eu pergunto. Ah, eu pergunto. Ah, zerou aqui com o score, mano. A gente não termina nem fodendo, velho. Hatscape, Deus. Hatscape, Hatscape. Ah, o meu Hatscape no caso, mano. Qualquer um, mano. Qualquer um. Doir out. Doir out também. É, vai ser play de hatch obrigada. Ah, Vand, tenta aparecer num lugar bem retardo. Tô indo lá pro 9, velho. Se ele me deslugar, eu vou tentar tomar a bleed out em cima da tower, mano. Part B3 base. Cuidado que o Maior que as vezes bota na sua câmera, mano. Maior que não, cara. Não, não. Ele parou de fazer isso. Eu vou pegar a gente do 4, tá? Tá comendo o 4. Me viu no 7. Tiveu no 7, ok? Ah, comits. Tô mitando. Tem. Tem. Vale a pena draw pro Kic. Tá exatamente aonde, Bet. Tem ainda taw. Vou tentar morrer... Migvo? Migvo, cara. Vou pegar a gente do 4 enquanto isso. Faz isso. Aí ele me derruba a 4, eu me arrasto na tower. Eu to na frente da pedra no 4, dependendo de quanto você adianta esse gen, sem ele te pressionar eu até com o último. Não, voltou pro gen do 4. Ok. Tá, só aceitei o machado pra me arrastar. Alguém tá com a leve aberta, só pra me avisar se ele colocar no metal? Vamos abrir agora. Eu to atestindo. Ele tá, ele foi pro 9, tá 7, ele tá 7. Quem é o Burka Bubba só? É o Caveira. É Burka Bubba. Ele tá vindo nos cantos, né? Os cantos do 8? E ele tá vindo 7 ou 9 depois disso? Se ele passar pro 4 eu falo, mano. Não, ele tá Heartbeat Tower. Tower? Cadê? Tá dentro da tower, ele tá dentro da tower. Não tenho visão, talvez foi 7. Tá abrindo os lockers da tower. Ok. Eu vou ficar nessa VT aqui, acho que é um lugar meio imprevisível pra ver, né? Ele tá em frente. Pegou. Ahn, vai me matar no meio do mapa. Não, no gancho do 6 aqui mesmo, cara. Ele vai me deixar dar wiggle? Ele vai me deixar dar wiggle, mano. First of game? Tá. Vem direto pro 4, first of game. Você quer o game do 4? Sim. Ele nunca vai imaginar que eu tô aqui. Tá. Se tu vier pro 4. Só não vem pra litero 4. Tu não pode vir pra litero 4. Tá, 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 tá. Vou fazer o game. Vem pra ele? Deve estar na check. Será que é no elt mesmo? Deve ser. Off Brine, Eruption, Corrupt e... Scorage, pô. Scorage? Não tem no elt. Dá pra tu comitar um portal, se der merda. Ah, eu tenho layout. Tem G no 4. Portal no 4 aqui. Ele tá te procurando. Não tem no elt. Não tem no elt. Não tem no elt. Não tem no elt. Onde que ele tá atento, ó? No elt. Ok. Cortou meu gen. Vem pegar. Entra bem gancho. Será? Agora eu vou deixar você do elt. Onde estão os portos? Ah, eu pego o gen de volta. Tá. Portão 4 aí. Isso aí. Ele quer lerdar a partida. Exato. 7, né? Sim, ele quer lerdar o partida. Pegou o mesmo gen, tá vendo? Ó. Eu tô aqui no elt ainda. Eu tô aqui no elt ainda. Tu me mexeu pra não pegar fogo, mas eu tô aqui no elt. Vai até agora. Pegou. Para o 3, vamos no setup 2. Esse vai ficar um bom. Sim. Tá indo pro 1 aí. Tá indo pro 2 agora. Por favor. Ele tá querendo pegar a info de você com a giftest. Eu não to a giftest. Ele tá querendo pegar o gen do 2 agora? Pode sim. Eu não desconfio. Eu não desconfio, mas vou ver. Ou eu fico caindo no base fund, porque ele vai ficar andando contigo na cela. Não posso tomar a cash. Tem que soltar. Fica entrando o base pra ele não ficar rodando o banco, usa o litio aí na fute. Ué, mas eu tenho que forçar a gen, mano? Não, mas se ele ficar te derrubando e tudo bem, eu vou rodando mesmo. Se ele ficar lá, dá tempo dele procurar o meu banco. Não dá, tipo, o gen não vai sair do lugar, mano. Não, não vai, mas tu vai tomar a habilidade daqui a 45 minutos, mas tu vai tomar a habilidade. Mas eu não posso tomar a catch, tem que cair. Ele tá em você ainda? Vai me falando o máximo que você puder. Não tem heartbeat me, eu acho que ele tá tower. Ok. Tá olhando o fundo do 9 na life. Fundo do 9, tá indo pro 8. Tô fazendo LT aqui ainda. Mirou tower, não, tá no 8. Tá no 8, olhando o fundo do 8, ele tá começando a olhar os fundos agora. Cara, mas se... Entrou pela tower... Tá olhando os locker da tower. Tô olhando os locker da tower. Tô com uma pedra aqui no miúco então. Por isso que ele vai olhar aqui. Pera, não é maluquice com o mito aqui, hein, agora. Meu gen da check tá 40, mano. Sim. Ah, não. A não ser que o Fennel chame a atenção de propósito. Pera, deixa eu escutar ele. Deixa eu escutar ele. Uh, seu gen. Show, 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 show. Ele tá vindo pelo 6. Sim, tem... Canção na check. Canção na check. A pior é falar agora. Eu não poderia aparecer. Chuto meu gen da check. Recarregou. Abre no armário, não é? Não, não é? Pressiona o base. Peguei o gen de volta. Tá aí mais? Procurando o base até no... Ok. Tô onde, Fennel? Se tu indo... É, vem passando pra check, mano. Faz esse gen clicando. Tá. Ele tá aí. Derrubou. Deu eruption na check. Vai me pegar. Cara, o que eu acho que poderia fazer é o seguinte. Eu acho que o Vang poderia comentar o gen. Nesse caso, o Fennel aparecer de propósito e segurar... Tá olhando a parte gen do 3 aqui. Tá olhando o canto do 3. Eu posso passar pro check agora? Será? Vai passando, mano. Ele tá no 6 aqui. No escando 6. Escando 6. E o gen tá muito avançado, mano. Volta check, volta check. E eu volto check. Ok. Sim, sim, sim. Perfeito. Avança ele mais um pouquinho. Derrubou de novo. Ele vai me levar pra longe do gen da check. Ahn... Tá indo pro 9. Tá indo pro 9. Eu acho melhor. Vai fazendo clicando, mano. Vai fazendo clicando esse gen. Corre pra outro gen agora, bicho. Sim. Só pra disfarçar. Não! 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 Será que ele me derruba? Só vai te segurar, velho. Onde você tá, velho? Eu não tava. Tá. Ele vai desligar? Vai me pegar. Mano, finge que você só vai fazer o gen do 4 agora. Só start o gen do 4. Fechou. Tá procurando no 7 aqui. Ô, Fennon. Tá quanto? Cara, eu acho... Tá quanto? 80. 80? Eu vou te conversar, gente. É, fica quieto. Deixei meu Weagle 99 aqui. Vai fazendo. Vai fazendo. Mano, acabou o Call of Brine. Não precisa soltar mais. Acabou o Call of Brine já. Só faz, só faz. Não tem mais que o check. Só pensa. Se ele me dropar, eu dou Weagle. Portão 4, o outro é onde? Cara! Você vai popar agora? Eu vou popar aí em 5 segundos. 5? Não tão 80? 5. Vou popar agora. Tá indo o check, tá indo o check, tá indo o check. Eu tô no portão do 4, tô no portão do 4. Eu vou me esconder aqui na árvore. Só abre. Não, não dá. Ele veio ao portão do 4, ele veio ao portão do 4. Ele veio ao portão do 4? Tem um proito. Me fala onde ele tá. Tá comigo no 4 aqui, tá comigo no 4. Ah, eu tô passando o 6 porrendo. Fechou. Ah, tá indo aí. Tem no 6, tem no 6, tem no 6. Tem no 6? Ok. Ele tá indo pro fundo do 8. Eu vou me arrastar pro 1, tá? Ok. Ele dá ou não? Sim, exato, exato. Ele é obrigado a me pegar. Ele é obrigado a me pegar. Perfeito. Eu tô me arrastando pro 1, eu tô me arrastando pro 1. Ele tá na frente da tower. Tô me arrastando pro 1, se eu não. Tá. Se ele me pegar, tu vai insta portão e abre, mano. Tá. Eu tô vendo ele, ele tá indo pro 7. Só vou me arrastar full pra parede do 1, não tem gancho lá. Perfeito. Tá me falando sempre que você vê, é só pra posicionar aqui. Uhum. Não tenho visão dele, mas tem canção em mim. Ahn... É, ele tá no 8.5 aqui. Descantou os corvos, tá indo pro portão do 8. Tá com o corvo, tá agacho, qualquer coisa. Tá perto de mim. Tá indo embora, tá no 9 ao princípio. Mano, eu tô 40% do blood out. Mais um minuto e meio eu morro. Ele tá voltando pro 7 agora. Tem um fodeiro? Não. É, canção em mim, canção em mim. Aproximeiro o portão. Só vai, só vai. Eu tenho make up. Abre direto, canção em mim, heart beat em mim, heart beat em mim. Abre direto, abre direto. Cheguei no portão pra abrir. Abre direto, abre direto. Abre direto. Pegou. Abrindo. Vai me matar aqui não mesmo. Não enxerga em mim nem se fosse um black. Matou agora. Tá indo pelo 4. Pelo 4, tá indo pelo meio do mapa agora. Não tem como. Caralho, o que vocês jogaram? Mano. Caralho, que duro meus manos. Jogo de xadrez, cara. Caralho. Caralho. Eu perguntei esperar um pouco aqui, daí eu... Uff, eu não apareci de xadrez no frio. Como você pode...